Diz-me... Diz-me outro livro. Dá aí a Lokita. Olha lá, as caçadeiras. Aquilo vai dar alguma coisa? Tem que ser o Lokita, ele tem que dar o NB. Porque não vale um c**, né? Eu sei porque já tive e aquilo é tipo... Falhas o tiro e estás na merda. Não posso porque o Lokita é que vai dar o NB. Eu é que sou o porta-dinheiro. É o cofre, velho. 2, 4, 60. Qualquer dia salta o cofre. 2, 4, 60. Matamos o c**. Calem-se. Por aí, maldinho. Eles estão muito com pressa. Foda-se. Anda lá, rapaziada. 2, 4, 60. 2, 4, 60. 6, 0, 3. 2, 4, 6, 0. Foda-se. 2, 4, 6, 0. 6, 0, 3. Mete-te no Mi. Qual Mi, caralho? Recebeste? Vamos chocar as peças. Bora, anda a buscar as peças. Já voltamos aí, rapazes. Já voltamos aí, rapazes. Oh, Carlitos. Estão? Mais uma vez eles entenderam quem é que trabalha e quem é que manda, velho. Quem é que manda fica aqui, velho. Já estás com a calça ao fundo da Nauda? Não, estás aqui. Quem? Quem é que deu bago? Gandalevis. A calça da Levis dura 30 anos, mano. Não brinca. Vê só quem é que trabalha e quem é que manda, velho. Espero que vocês entendam, não é? Então. E eu? Quem é que ficou aqui sempre? O Rick e o NN, velho. Quem é que está a trabalhar? É os que precisam. É os que não se sabem, velho. A diferença é que já trabalhámos muito para eles terem, está a ver? A velhice é um poste, meu. Opa! Chegou com tudo, hein? A velhice é uma árvore. Olhava assim para um gajo, um gajo. Um gajo que tem 30 mil horas de vida, meu, né? Vê esses putos aí. Nem 15 mil horas, velho. É a lidar. Cheio de sangue na guerra.